Depois de um dia cheio de atividades, não dá pra ter um ritual de beleza que leve horas antes de dormir, né? Por isso a minha dermatologista me indicou o Cetaphil Loção de Limpeza. Além de não irritar a minha pele, que é super sensível, a loção facilitou a minha vida, porque tira até maquiagem, mesmo sem água. É só aplicar a loção e retirar o excesso com algodão ou com lenço de papel. E foi por causa desse produto que eu acabei adotando a linha Cetaphil inteira pra cuidar da minha pele no dia a dia. Hoje, o hidratante após o banho e o protetor solar fazem parte da minha rotina. E eu me sinto cuidada, sem aquela sensação de pele engordurada, sabe?